Música Nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, prosseguimos nossa caminhada fielmente nesta Quaresma de São Miguel. Espero que você tenha feito até o dia de hoje com perseverança. Hoje, nós meditamos porque caímos e aqui entendemos o seguinte. Se durante esses dias da quaresma aconteceu de você já faltar com algum dia da oração, não pare de fazer a quaresma porque simplesmente você às vezes deixou um dia. É claro que não deveria ter deixado, mas se assim aconteceu, não desanime da caminhada. Levanta, continua firme e agora tome o propósito de não cair mais. Por isso, o Salmo 145 nos ajuda. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. O nosso principal problema é que nós pensamos muito alto de nós mesmos. E aí, quando acontece um pecado, uma imperfeição, ficamos totalmente confusos, impacientes, já queremos desistir, largar de tudo. Mas pelo contrário, se de fato soubéssemos o que nós somos, em vez de nos admirarmos, de termos caído, com certeza nós nos admiraríamos de estar de pé por um só dia ou por uma só hora, porque a gente sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas é Deus quem nos fortalece. Por isso, na sua vida, mesmo que você já tenha caído, é preciso levantar. Jesus, no caminho da cruz, caiu três vezes. Nós seguimos o Mestre. Não que nós queremos a queda. Não, pelo contrário. Queremos estar fortalecidos em Deus, na humildade, em Deus. Porém, quando ela acontecer, é preciso se levantar. E por isso, o esforço para buscar a perfeição, o esforço para permanecer na graça de Deus, isso tudo nos fortalecerá. E sabemos que tudo aquilo que vamos fazer, devemos fazer com disposição do coração. Aí você diz, ah, mas eu estou triste hoje para fazer isto. Eu não tenho vontade. Eu não tenho nenhuma consolação de Deus para poder fazer isto. Por isso, tome a decisão. Vai e faça. Porque aqui está. Algo que será muito mais meritório perante Deus. Eu não estava com vontade, mas resignei, renunciei à minha vontade e aceitei ir. Assim, a nossa vida encontra o caminho do exercício diário da santificação. Qualquer circunstância em que você esteja, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, realize tudo isto que Deus lhe propõe de coração. E diante disso, se você cair, saiba que Deus está junto para te levantar. Agora eu lhe pergunto, quais têm sido as suas quedas? É necessário sempre fazer um propósito de se levantar. E quando nós temos os nossos pecados como as principais quedas da nossa vida, é preciso também, com humildade, se converter, se arrepender e se confessar. Peça a intercessão de São Miguel neste dia para que você possa se levantar depois das quedas com humildade. E lembrando o conselho de São Paulo, quem está de pé, cuidado para não cair. Saiba que é a graça de Deus que te sustenta. Não fuja dela. Se arrependa, se levante e tenha Deus como a segurança da sua vida. Apresente agora as tuas intenções neste dia 29 de agosto desta quaresma de São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os nossos inimigos e fujam de nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe Nesta quaresma de São Miguel Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Nesta quinta-feira da quaresma de São Miguel Fique na paz e na alegria que vem de Jesus Amém Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri